O Dia Mundial do Hambúrguer é comemorado em 28 de maio. O hambúrguer foi criado na Alemanha, na cidade de Hamburgo, e daí veio a origem do seu nome. Ele foi levado para os Estados Unidos, onde os americanos acrescentaram o pão à carne. No Brasil, ele chegou em 1952 com a abertura da primeira lanchonete de fast food. Atualmente, de acordo com os dados da Associação Brasileira de Franchising, a rede de franquias de hamburguerias associadas à entidade cresceram mais de 30% em três anos no país. O Sebrae RS indicou que o setor de food service vai crescer cerca de 4% este ano no Rio Grande do Sul. O hambúrguer tem ganhado a atenção dos chefes de cozinha, que elaboram receitas com ingredientes variados. A carne vermelha já não é mais usada com exclusividade no sanduíche, como é o caso deste hambúrguer vegano, com uma receita artesanal e feito com produtos frescos e combinações exclusivas. Então, quando a gente desenvolveu a nossa empresa, a gente pensou em produzir alimentos que pudessem alcançar o maior número de pessoas possíveis. E por nós termos essa experiência de encontrar dificuldade de achar alimentos inclusivos, veganos ou, enfim, qualquer outra especificidade, a gente pensou que talvez a gente pudesse fazer a nossa parte. Então, por isso a gente chama de inclusivo, porque o nosso hambúrguer não tem, então, nada de origem animal. Então, ele é sem lactose, sem proteína do leite, sem ovo, que muitas pessoas são alérgicas, e sem glúten, que é uma especificidade, uma alergia que as pessoas estão desenvolvendo mais frequentemente hoje em dia. E por isso nós chamamos nosso hambúrguer de inclusivo. Esse hambúrguer é um dos três que a gente faz e ele é um hambúrguer bem delicioso. Ele faz cebola roxa, alface, tomate, o hambúrguer de lentilha e beterraba e maionese de castanha de caju com pepita de girassol. O pão é feito de farinha integral, pão de centeio. Dependendo dos ingredientes do hambúrguer, o sanduíche pode ser uma armadilha calórica. Por isso, vale a pena conhecer novas alternativas de lanches saudáveis. Desta maneira, você vai poder comemorar o Dia Mundial do Hambúrguer da melhor maneira, comendo sem culpa. Para nós é muito especial pelo fato de nós sermos uma empresa vegana e eu acho que é muito importante incluir a alimentação vegana na nossa cidade porque a alimentação é algo que se fala muito hoje em dia, então é algo que está mudando muitas vidas e a gente é muito feliz de estar participando e podendo mostrar o nosso trabalho. Muito especial para nós poder fazer parte do Dia do Hambúrguer e a gente oferece então uma versão que é alternativa para quem não come carne ou por opção ou por algum outro motivo ou não pode comer lactose, derivados de leite de vaca. Então, é uma alternativa que inclui vários paladares e também especificidades das pessoas. e aí Obrigado.